Jogo perigoso, Richard deu o balão, quer que sofre na meiauca, Zé Watson, chegou ali, Marinho, tocou, Luchero, agora, 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 TOOOOOOOS! Pendeu o Richard, salvou! Richard salvou! O Sacha perdeu o gol, que era, que era com o Richard, ele telegrafou, e o Richard fez um milagre agora aqui no Castelão, que poderia ter sido o primeiro gol do Vordaleza, a melhor chance da partida, o Richard, simplesmente, paredão, foi sensacional agora, o Richard, que está numa fase exuberante, salvou, salvou a pata, Alvinegra agora, o goleirão Richard, que já viu o vovô, meu garoto! Cássico, o rei assim, é com emoção, é com emoção, é com emoção, é com ação, o Sacha telegrafou, meu irmão! Que defesa sensacional, vestido no retorno dos anos 90, quem é que sobe?